Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal, quarta-feira de trabalhos em dois períodos com o novo reforço já treinando normalmente, tudo isso e muito mais você confere a partir de agora Vamos lá, lembrando sempre que o meu canal tem o oferecimento da APVS Brasil proteção veicular para o seu carro ou para a sua moto com o preço que cabe no seu bolso Venha para a APVS Brasil, o WhatsApp está aqui para fazer a sua cotação Na descrição deste vídeo tem também o link para você acessar e ir direto para fazer a sua cotação Faça assim como eu, seja um associado da maior associação de proteção veicular da América Latina Venha para a APVS Brasil Imagem na tela para mostrar que Guilherme Bissoli treinou pela primeira vez com o grupo o atacante que veio emprestado pelo Atlético Paranaense Agora é só a questão de bid da CBF para ele ficar à disposição Não sei se já para domingo para o jogo contra o América Mas com certeza para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro dia 28 de maio E também se o Cruzeiro avançar para a final do Campeonato Estadual Ele pode ficar aí à disposição do técnico Felipe Conceição O Guilherme Bissoli que é mais um reforço do Cruzeiro Para esta temporada de 2021 O jogador está muito animado E como vinha jogando normalmente pelo Atlético Paranaense no Campeonato Estadual Por isso ele já fez o teste físico ontem Hoje já treinou nos dois períodos que teve o Cruzeiro na Toca da Raposa 2 O time dando sequência na preparação para o duelo contra o América Vamos ver Quem sabe a partir de amanhã o técnico Felipe Conceição já começando a montar a equipe Mas não vai ter novidade Deve repetir inclusive o time que começou o duelo do último domingo E aí pensar em uma nova estratégia para quando precisar substituir Porque isso foi determinante para o Cruzeiro sofrer a virada nos minutos finais no jogo no Mineirão O Felipe Conceição que vem dando oportunidades para os jovens da base do Cruzeiro Por exemplo o Everton que está no time titular Ele acompanhou alguns treinamentos do time sub-20 E puxou para a equipe profissional E hoje o Felipe Conceição esteve na Toca da Raposa 1 A equipe sub-17 do Cruzeiro do técnico Mário Henrique Que fez bons testes nesta pré-temporada Vai estrear na sexta-feira no Campeonato Nacional Sub-17 E aí o time do técnico Mário Henrique recebeu a visita do Felipe Conceição Ele conversou com os jogadores do Sub-17 antes desta estreia Depois fez foto com todo mundo O registro até aí do Rodolfo Rodrigues E o Felipe Conceição então sempre acompanhando a categoria de base do Cruzeiro Está se mostrando muito envolvido no projeto E ele gosta de dar muita chance para a garotada Então todo mundo recebeu com bons olhos esta visita do técnico do profissional Na categoria Sub-17 é o Cruzeiro do técnico Felipe Conceição Querendo aproveitar cada vez mais os jovens atletas na Toca da Raposa 2 O Cruzeiro lança nesta quinta-feira a camisa de número 2 A camisa branca O Cruzeiro já preparou aí várias ações e vai revelar Então nesta quinta-feira esta camisa de número 2 na cor branca Com detalhes na cor dourada E vamos ver o que mais tem em relação ao centenário do Cruzeiro Quem sabe também se o uniforme vai ter a estreia dele já no final de semana Ou se vai ficar para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro O certo é que nesta quinta-feira dia 6 de maio Vamos conhecer a camisa branca, o uniforme de número 2 do Cruzeiro neste ano do centenário Muita gente pergunta sobre a situação do Jason Guzman Que não tem mais novidade Hoje completou o décimo dia da notificação Que foi enviada pelo Cruzeiro para o atleta Pedindo que ele se apresente ao clube O período é de 15 dias Depois disso o Cruzeiro deve acionar a FIFA Para tentar aí uma punição ao atleta Uma indenização a clubes também Tudo é possível Claro que vai depender do julgamento da FIFA E de como ela vai conduzir este processo Não é um processo também de resultado imediato Deve demorar um período considerável Mas o Cruzeiro está dando os passos E o clube se diz com vários documentos Para fazer esta ação Tanto é que dê o primeiro passo Notificar o atleta E depois vai comunicar que tinha tudo firmado com o atleta Dentro do regulamento que a FIFA exige para uma contratação internacional E depois vai seguir os próximos passos O primeiro era esse Precisava da notificação Ninguém acredita que o atleta vai aparecer aí Em Belo Horizonte Para cumprir aquilo que ele assinou Então é só um processo burocrático É o trâmite que faz Para se entrar na FIFA Na entidade máxima do futebol Em casos como esse Então vamos aguardar os próximos passos Ainda precisa cumprir Este período de 15 dias Da notificação que foi feita pelo Cruzeiro Está falado pessoal Um abraço Até a próxima Vamos que vamos Canal Samuel Venâncio Oferecimento APVS Brasil Proteção para carro e moto Com preço que cabe no seu bolso Venha ser um associado da APVS Brasil A maior associação de proteção veicular da América Latina Associação de proteção veicular da América Latina Obrigado.